JL Dex DJ Dex Sexta-feira Muito boa noite pra nós Aqui pro Negrão Vivo Segue nós Sexta-feira Uma hora da manhã Toma o Vivo uma hora da manhã, nego Uma rapaziada no samba, outra no rap Galaxão, Adriano Luiz DJ Dex Aqui no estúdio, Kajuru Parceria total Eu nunca vou deixar O verdadeiro rap morrer A resistência vai sobreviver O rap aqui não para A caneta não falha É feito com amor pra tocar No coração da rapa Como o vinho classicão Envelhecido Paula da Sonora Pedrada no ouvido O inimigo se ataca Mente fraca Dá até pena Só função Pobre louco no esquema A milhão De volta roubando a cena Você sabe que quando estruta Se junta é um problema Ao MC Só ver Mano função Zona Leste de São Paulo Na pegada Só mostrar o caldo Paraná Curitiba É que vou negro Galaxão É quem vos fala Os canalhas Cê tem medo Portanto agora pense bem Antes de julgar alguém Não sabe pra onde vai Nem conhece de onde vem Não jogue o livro pela tapa Não conhece o conteúdo Fique mudo Não fala Respeite Demora A caminhada De verdades e conquistas É feita A nossa estrada Uma coisa evolui Outra é a decadência Rap com coerência Isso sempre é resistência Igual as mortes e ciás Que nunca se abalarão Vai continuar o som Com toda aquela emoção Vem com nós Negão Quem nunca vai deixar O dedo ali no rap morrer O fora do rap morrer Assim que é A resistência vai sobreviver Desenha, rabisca, rasura Rescreve, relata Assassina, rima, realidade Repassa Retroceder Refém Rasteja, rap Rap é raça, rapaz Revolução é relato Foda nas ruas Raízes rebeldes, romances Renda reduzida Ressuscita, refância Chuta no lance Sem chance Não esconda a realidade E o som vem do coração É sentimento É verdade Do fundo Vigital Arquivou Tribunal Na moral Na real Falador Passa mal Louco, pobre Firmeza, função Guiado por Jesus Não pelo cifrão Sou negrão Resistir ao mar Aos porão Do quilombo A favela As correntes As bielas O Cisar A canela De noventa pra cá O rap evoluiu Mas não vai se entregar Vou jogar Pra ganhar Vou torcer Vou lutar Vou vestir Todas casca pra lá Zero onze Liga quarenta e um Que é nóis Resistência é o rap Que não se corrói Vem com as fontes De ciência Que nunca se apagarão Vai continuar O som Com toda aquela emoção Só por quê? Só por quê? Eu nunca vou Deixar O verdadeiro rap morrer Estúdio Cajuru A resistência Vai sobreviver Toma o grifo No estúdio Cajuru Julião Vai sobreviver Valeu rapaziada Obrigado Obrigado